Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Olá, já sabe que este é o programa de televisão mais inclusivo do país. Aproxima-se a quadra festiva, por isso a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, está a desencadear uma série de ações de controle junto de comerciantes para garantirem qualidade na oferta de produtos aos consumidores. O INAI foi até o mercado grossista dos impetos e desenvolveu uma ação de comparação entre a balança e o peso do produto oferecido, para garantir que os consumidores não estejam a ser enganados. Veja os resultados desta campanha na reportagem que se segue. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, desencadeou uma campanha de verificação da quantidade e qualidade de produtos comercializados no país. O objetivo é garantir que os comerciantes prestem serviços de qualidade nos mercados. Há problemas destes comerciantes desonestos que acabam violando estes sacos, reduzindo a quantidade destes produtos, não é? Neste período que há muita procura. E já existe uma brigada, não é? Móvel no mercado grossista dos impetos, Uma brigada multissetorial, onde está lá também o INOC, para fazer, apesar de se de facto, este saco de cebola contém 7 quilos ou 10 quilos. Por ocasião da quadra festiva que se avizinha, o INAI vai criar brigadas multissetoriais para combater atos de especulação de preços. Os meses de novembro e dezembro são meses de pico, onde há muita procura. E a esta altura foram construídas brigadas multissetoriais, construídas pela Saúde, INAI, Direção de Indústria e Comércio, Município para a Vereação de Mercados de Feira, para reforçar o trabalho que a INAI tem vindo a realizar no âmbito da fiscalização, para garantir que as famílias moçambicanas da cidade do Maputo passem às festas do Natal e de fim de ano, sem assambarcamento e especulação. Além da especulação dos preços, as balanças também vão merecer atenção. Há uma outra atividade que é o controle das balanças. As balanças que são usadas aqui no mercado, também devem ser verificadas para ver se estão a medir corretamente. Geraldo Albazine, Diretor Adjunto do INOC, chama a atenção para muita cautela ao comprar produtos. Os clientes que vierem aqui ao mercado de desempenho para fazer as compras, passarem daqui para verificar se o saco de batata que comprarem, se é de 10 quilos, são realmente 10 quilos. Se são 7 quilos, são realmente 7 quilos. Em caso do peso não corresponder ao que está escrito na embalagem, eles voltam ao fornecedor para fazer a troca. É de salientar que o INAI mandou inserar vários estabelecimentos comerciais devido a irregularidades ao longo deste ano. E as ações não vão parar por aqui. Nos próximos dias, o INAI vai trabalhar com outras instituições, como a Direção da Indústria e Comércio e o Conselho Municipal, para conjuntamente assegurarem serviços de qualidade nos mercados. Chegando à quadra festiva, chegaram também as matrículas escolares. E os primeiros a serem matriculados são os petizes. Já iniciaram as matrículas para os alunos ingressarem à primeira classe em 2018. Os pais e encarregados de educação poderão inscrever os petizes até 30 de dezembro próximo. Só têm de levar um documento de identificação da criança e do pai ou da mãe. Não precisa pagar nada. É de borla. Está em curso a matrícula para os novos ingressos ao ensino primário no país. Os pais e encarregados de educação podem, até ao fim deste ano, inscrever suas crianças para frequentarem a primeira classe em 2018. Nós vamos iniciar a matrícula. Os candidatos à matrícula devem apresentar boletim ou certidão de nascimento ou cédula pessoal. Porém, alguns munícipes têm dúvidas em relação aos documentos a reunir. Deve ir ao registro, registrar os filhos, registrar os filhos para poderem matricular. É necessário o papel do B.I. É necessário, igualmente, uma cédula de nascimento e pronto, algum documento do pai. Apela-se a que os pais matriculem as suas crianças quanto cedo, sob pena de as vagas escutarem e os petizes terem de percorrer longas distâncias para chegar à escola. Acontece, a população moçambicana está a crescer bastante. E há aquela dificuldade também dos pais conseguirem que os filhos estejam matriculados em determinadas escolas, porque nós sabemos que há uma e outra escola que tem uma procura muito grande e, de alguma forma, assim que saibam as vagas, logo, logo acabam, logo esgotam. Se estiver preenchida antes do prazo, nós tivermos atingido o nosso limite, nós encerramos. Entretanto, alguns pais optam por escolas distantes da sua residência, mesmo existindo vagas próximo de casa. Prática renovada por populares ouvidos pela TV Sul. Não é nada prático para algum pai estar a matricular uma criança com uma distância excessiva da sua casa, porque a careta recursos para ir buscar e deixar a criança. O que eu recomendo aos pais é informarem-se com mais antecedência. As escolas, por sua vez, também devem passar a fazer alguma divulgação e não colarem simplesmente os anúncios nas escolas, porque nem todos os pais passam pelas vidas ruas. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano prevê matricular mais de 1 milhão e 300 mil crianças para frequentarem a primeira classe em 2018 no país. Pega, pega, construindo um novo dia! Não se esquece, hein? Leve seu filho à escola primária mais próxima da sua residência e trate da sua matrícula. Não adianta dizer que não tinha dinheiro porque não se paga nada. E é com essa boa nova que conhecemos o nosso primeiro intervalo. Até daqui a pouco. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Olá! Estamos no segundo bloco do programa da TV Surdo. Olá! Ele é vendedor de sumo de cana-de-açúcar nas ruas de Maputo. Em um ano de atividade, junta dinheiro para comprar sua própria casa. Mas, a casa não é o seu sonho. Saiba que planos ele tem para o futuro na reportagem que segue. Enquanto uns lamentam o elevado custo de vida, outros procuram aproveitar cada oportunidade que lhes aparece para ganhar sustento. É o caso de Silva Manique, um jovem que caminha pelas ruas da cidade de Maputo, vendendo suco de cana-de-açúcar. Eu estou a vender o sumo de cana há quatro meses. Com o dinheiro que ganha, Silva ajuda nas despesas de casa. O rendimento é um pouco melhor, assim, porque estou a trabalhar. Mas consigo fazer o dinheiro para mim e o dinheiro para o patrão. Eu comprei a minha cama. Eu comprei quatro cadeiras e uma mesa. A maior dificuldade no trabalho deste jovem é onde obter a cana-de-açúcar. Às vezes, ele é obrigado a procurar cerca de 80 quilômetros para ter o produto. Algumas vezes tenho dificuldade para ir comprar cana, uma coisa para ir, mas acabo tudo acertando. A cana, às vezes, compro no jardim. Se não tem no jardim, temos que ir à manhã para comprar cana. Silva sonha em ser empreendedor. Ele já trabalha para criar seu próprio negócio. O meu sonho era comprar a minha própria máquina. O pequeno empreendedor deixa um apelo aos outros jovens. O que eu gostaria de dizer é que os jovens não podem desistir desse próprio negócio que estão a fazer. É só continuar a trabalhar. Onde é o sonho adulto. De acordo com dados da Unesco, 40 em cada 100 jovens são desempregados em Moçambique. Do empreendedorismo, vamos ao desporto. Vocês sabem que os antigos jogadores da Seleção Nacional de Moçambique jogaram com os antigos jogadores da equipa do Barcelona. Mas estes não foram as verdadeiras estrelas da noite. Quem brilhou mesmo foram os que jogaram durante o intervalo do jogo entre os Mambas e o Barcelona. O jogo Mambas Legends também foi usado para fazer o lançamento do futebol para amputados. Uma iniciativa que visa incentivar a prática de desporto por pessoas com deficiência. Nós mostramos ao público, à sociedade, que nós podemos. Não é por causa de uma limitação ou falta de um pé, de um braço ou a perca de visão que pode criar condições para que nós não façamos aquilo que as outras pessoas fazem. Nós também podemos. Para os atletas, aquele foi um momento ímpar que serviu para elevar a sua autoestima. Sinto-me muito bem. O público já nos assistiu. Estamos felizes. Sinto-me realizado. É um sonho de diferença que jogaram aqui no Estado Nacional de São Pedro. Quero agradecer também aos mentores deste projeto que pediam dar oportunidade a pessoas com deficiência absoluta para que eram desportos em geral, em todas as modalidades. E também para avisar o nosso grupo de trabalho que tem trabalhado do dia após dia, porque nós estamos aqui, somos um vencedor. O projeto é implementado pela Associação Aero Clube para a inclusão de pessoas com deficiência e movimenta as modalidades de futebol para amputados, futebol para cegos, vôleibol sentados e conta com mais de 50 atletas. Muito bem. Parabéns às federações de desporto nacional por mais essa conquista. De fato, isso significa promover o desporto e as pessoas com deficiência. Antigos jogadores do Barcelona estiveram em Moçambique para um jogo amigável com as antigas vedetas da seleção nacional. Estes artistas da bola consideram que o futebol pode contribuir para uma vida saudável, sobretudo em jovens. Antigas estrelas do Barcelona estiveram em Moçambique, onde realizaram um jogo com as antigas estrelas dos Mambas, com o objetivo de incentivar a prática de desporto para uma vida saudável. O futebol tem uma linguagem universal. O futebol tira o garoto da droga, da bebida, de caminho errado. Porque no futebol você trabalha em equipe, você tem autoestima elevada, a sua saúde melhora. Então essa é a mensagem que a gente quer passar como ex-jogador. Descobrir e lançar talentos para o futebol profissional também é um objetivo destas iniciativas. Durante mais, descobrir talentos de Moçambique. Eu pensei que é importante ter talentos de Moçambique, sobre o futebol aqui, e depois depois jogar em Portugal, depois em Europa, em Ligas. Foi importante, foi importante. Os ex-jogadores louvaram o projeto e esperam proporcionar mais momentos idênticos. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui em Moçambique. Foi um bom jogo. O futebol foi que apareceu, a torcida que apareceu. Foi muito legal. Espero que possa voltar mais vezes aqui em Moçambique. Foi um bom jogo, uma boa iniciativa. Esperemos que haja mais iniciativas dessas. Já para os antigos mambas, o espetáculo foi manchado pela fraca fluência do público. Infelizmente o público não pôde comparecer em massa. Na minha opinião, pelos preços dos bilhetes, foi um bocadinho difícil para as pessoas aderirem. Foi uma pena porque o espetáculo como este merece público. Mas pronto, nós fizemos a nossa parte, que é divertirmos, tentarmos mostrar aos mais novos essas velhas glórias, essas referências de futebol nacional que estiveram aqui. Pronto, espero que não seja a primeira nem a última e que hajam mais iniciativas. Era confortabilização, estarmos aqui juntos. Foi a pena, de facto, que o estádio não está cheio. Mas valeu a pena divertirmos um pouco. É óbvio que queria muito mais, mas como vi, as pessoas mais professores entravam. E nós, direto bem, na situação, nós estamos em condições justificadas por isso. Porque não, não podemos viver. Para abrilhantar o evento, foi convidado o artista sul-africano General Música, que no fim do jogo, repartiu a prestação das 12 filhas em 50% para casa. Veja que o nosso país joga bom futebol. Podemos ver este jogo, por exemplo. Está a 50% e 50%. Não viu o Barcelona jogar tão bem que nos pôde garmente. Nós temos energia. Vou dizer aos Mambas para aumentar o veneno e assim seremos outras pessoas aqui em Moçambique. Depois da vitória por uma bola no jogo do sábado em Maputo, o Barcelona Legends empatou com as antigas estrelas da seleção do Zimbábue entre duas bolas em Harare. Com o desporto a unir mundos e ultrapassar barreiras e fronteiras, vamos fazer uma curta pausa. Até já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. Bom, este é o bloco reservado ao Mais Vida e a aula de língua de sinais. O convidado para esta edição do Mais Vida é Pires Jacinto. Ele é psicólogo e trabalha na Escola Especial Número 2. Vamos saber em detalhe como é o processo de ensino e aprendizagem. Em Moçambique, a educação inclusiva ainda é um problema. No país existem três escolas especiais. A Escola Especial Número 2 é uma delas, onde recebe crianças com necessidades educativas especiais, que têm mais de 100 alunos que lecionam de primeira a sétima classes, que têm ensino pré-primário. Para hoje, o Mais Vida veio para visitar este estabelecimento de ensino, onde vamos conversar com o psicólogo Pires Jacinto. E depois vamos conhecer alguns departamentos desta escola. Existe um critério para que uma criança esteja acolhida, conhecida nesta escola? Sim, é sim. Esta é uma escola pública. É uma escola pública. Há duas formas de as crianças poderem entrar aqui à escola. Uma delas é passar pela Serpige. Serpige é uma instituição que está no Hospital Central de Maputo, que faz o diagnóstico e depois envia o expediente e a criança aqui à escola. Outro critério, o mais comum, os pais trazem as crianças diretamente aqui à escola. Entanto, nesse caso, o diagnóstico é feito internamente. Como é que é feito esse diagnóstico? Tem uma entrada inicial e depois a criança é submetida ao gabinete do psicólogo e aqui faz dois tipos de provas. Uma prova pedagógica e uma prova psicológica, uma vez que não passou da Serpige. Quando passa da Serpige, só faz uma prova pedagógica para poder inserir ou no grupo sensorial ou no grupo de escolarização. Essa é uma escola especial que foi o edifício de uma forma vertical. Sr. Pires, quais são as suas dificuldades? Sendo isso, o edifício está com a forma vertical e alocações em crianças com estudantes da vida especial? De fato, isso é um problema muito grave para esse tipo de escolarização. porque sabemos nós que a acessibilidade é o prêmio mundial para esse tipo de criança. E essa escola não tem essas condições, não existem rampas insuficientes, não tem corrimões e as salas de aula estão no primeiro e segundo andar. Então, isso constitui um grande problema e um desafio para a escolarização das crianças especiais. E como é que dar, ou seja, licionar aulas para uma criança com necessidade educativa especial? Lecionar ou cuidar das crianças com necessidades educativas especiais? É um trabalho que exige um pouco mais de talento por parte dos professores e educadores da efácia. Nós sabemos de antemão que, mesmo na escola regular, há problemas servos para aprendizagem. Então, aqui na escola especial, os problemas ainda são maiores, pelo que os professores têm que ter uma preparação psicopedagógica cuidadosa para poderem trabalhar com essas crianças. Muito obrigado, senhor Pires. Eu não sei se podíamos visitar alguns departamentos ali. Sim, sim, sim. É possível, sim. Nós começamos com o local do Pátio, não é? Exatamente. Sim. Você pode conhecer algumas salas de aula e departamentos aqui da escola especial? É possível, sim. É possível, sim. Com toda a grávida. Sim, Pires, estamos no Pátio, apesar de não estarmos em um período de intervalo. Esse espaço, pode-me explicar um pouco o que fazem as crianças nesse período? Como tivemos a falar lá dentro, a escola tem uma construção vertical, não tem espaço suficiente para as crianças poderem brincar. Entanto, esse espaço aproveita-se para o espaço de recreio e atividades culturais, porque também tem o salão que está atrás, que serve de salão de educação física. E temos algumas mães aqui que estão em espera dos seus filhos. Como é que é feito isso? Sim, porque nós temos dois turnos aqui. Tem o turno de manhã e o turno da tarde. Então, no turno de manhã, quando entra às oito, as mães às vezes vivem longe da escola. É mais seguro, porque devido às distâncias que levam da escola para casa ou vice-versa, para poderem ter a garantia de recolher as crianças e levá-las para casa. Estamos no Pátio da Escola Especial Número 2, onde as mães sempre ficam à espera dos seus filhos. Hoje, para levar para casa. Estamos aqui com a mãe, Márcia, não é? Sim, sim. A acompanhar os outros departamentos daquela escola especial para os nossos filhos. Que tipo de deficiência as quais fizeram número 2 têm recebido? Nós temos recebido que crianças com atraso mental leve moderada, deficiências múltiplas e deficiências de fala. Sim, por exemplo, esta aqui só tem deficiência de fala, não tem atraso mental nem nada. Sim, sim. O nosso menino lado é um menino que sofre de autismo. Autismo é um tipo de deficiência mental e considerado o aspecto autista. Essa criança tem uma capacidade de inteligência muito enorme. Muito enorme. O maior problema dessa criança é a comunicação e a inserção social. Por exemplo, o MIR é muito bom na informática. O computador faz operações incríveis com essa idade. Muito obrigado. Nós também estamos muito agradecidos por nos ter visitado. Isso é muito bom. Nos deixa com mais força para podermos trabalhar, sabermos que não estamos sozinhos. As nossas atividades do dia a dia são acompanhadas por vós também. As crianças são essas aqui. E maioritariamente tem atraso mental leve e moderado e deficiências moderadas também. Muito obrigado a se estiverem em nossa companhia e pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Continua ligados ao programa da televisão. Tchau. Interessante. Essa é das poucas escolas existentes no país que se dedicam a cuidar da educação de crianças com deficiência. Agora é hora da aula de língua de sinais. Hoje vamos aprender os sinais de alguns órgãos de sentido. Olá. Seja bem-vindo ao Espaço da Língua de Sinais. Conheça os órgãos de sentido. Boca. Olhos. Orrelha. Nariz. Tchauzinho. Até a próxima. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Muito bem. Assim, chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Surto. Estaremos juntos, novamente, daqui a uma semana no mesmo horário. Até lá. Fique bem.